Eu acho que é o SIGPAR, hein? Vamos parar aqui, acho que 20 minutos Antes da BR-35 Acho que é o SIGPAR, não pode ser O que é o SIGPAR? 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 Non są odsigne. O SIGPAR czyli zain! O SIGPAR? O SIGPAR TERYALLIjon O que é isso aí? Só o Stanley Arquivo. Arquivo, né? Onde foi? Foi? Olha, a gente vai chegar aqui, o que vai chegar aqui? De novo. Ah, ah. Vamos ver o que você está vendo. Ve nem meckou. Veja. 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 Vamos parar o risco por aqui, gente, eu não entrei cinco já, hein? E morro tem pra frente aí, nas próximas cidades, né?